Olá, eu sou a Vitória Cernesi, sobre a orientação do professor Alexandre Pernamese Aguiar, desenvolvi minha minha sessão científica com o tema Modelo Colombiano e Americano de Proteção de Dados, o tratamento legal, jurisprudencial e os casos influentes. A estrutura da apresentação segue a introdução, a metodologia utilizada, os resultados encontrados, a discussão progressiva e a conclusão do trabalho. Na introdução é importante considerar o contexto geral da pesquisa, especialmente no tema de proteção de dados, que está em efervescência na América Latina, e com destaque para a Colômbia, que é um país em que já tem uma autoridade e uma lei geral de proteção de dados. E também a importância dos Estados Unidos nessa atuação, que foi muito influente na criação da autoridade colombiana. Por isso, duas perguntas. Qual a relação existente entre a FTC e a SIC, a FTC é a Agência Americana de Proteção de Dados e a SIC, a Agência Colombiana de Proteção de Dados, e quais são os resultados desses quase 10 anos de autoridade colombiana na proteção de dados. Bom, a metodologia utilizada foi um método de pesquisa qualitativo, com uma análise bibliográfica por meio das fontes documentais, especialmente da Corte Constitucional, da Superintendência de Indústria e Comércio, e também de outros trabalhos que tenham como escopo esses dois temas. É importante considerar que a modulação jurídica é sempre no sentido de verificar qual é o ambiente mais favorável ao desenvolvimento regulatório do setor de proteção de dados, e também que essa pesquisa tem apenas um caráter descritivo do modelo regulatório, e não prescritivo do que seria o ideal para aquele modelo colombiano. Bom, como resultados, eu apresento inicialmente os parâmetros normativos encontrados, já destacando a Constituição da Colômbia de 1991, que já prevê nos seus artigos 15 e 20 a existência do direito à intimidade, o direito à privacidade, que foi irradiado por todo o ordenamento e permitiu a criação de outras leis, como a Lei nº 1266, de 2008, a Lei de Proteção aos Dados Financeiros na Colômbia, também a Lei sobre Delitos sobre a Informação de Dados Pessoais, que é a Lei nº 1273, de 2009, até que, enfim, chegou a Lei Geral de Proteção aos Dados colombianos, que é a Lei nº 1581, de 2012, objeto maior de estudo desse trabalho, e também a Lei nº 1712, de 2014, que é a Lei de Acesso à Informação. Eu destaquei a Lei nº 1928, de 2018, que, por mais que ela trate de crimes cibernéticos, ela foi deixada de fora do escopo desse trabalho. É importante considerar que a atuação da SIC, desde 2011, teve uma grande alteração, porque o Decreto 4.886 foi o que reestruturou internamente a agência e criou nela duas novas delegações, uma específica para o tratamento da proteção de dados e toda a regulação do setor. Então, desde 2011, a agência tem atuado, já aplicou mais de 600 sanções, desde então, também já aplicou o equivalente a mais de 21 mil milhões de pesos colombianos em termos de multa. Mas o protagonismo é considerado da Corte Constitucional, que na sentença T-729, de 2002, estabeleceu diferenças na proteção feita pelo habeas data e do que deveria ser feito para a proteção dos dados pessoais. Logo depois, em 2008, a sentença C-1011, que trouxe as definições sobre dados pessoais, antes mesmo da lei geral ou da atuação da SIC, e também a sentença C-748, de 2011, que trouxe a análise da constitucionalidade das leis vigentes sobre proteção de dados até o momento. Então, nós temos alguns resultados que envolvem a relação entre a Colômbia e os Estados Unidos, que, embora tenha sido muito importante no início da criação da SIC, se perdeu porque os Estados Unidos não têm uma regulação geral e, tampouco, é a principal fonte de direito regulatório para a área de proteção de dados. Esse papel é ocupado pela União Europeia, no seu regramento europeu, que radiou várias diretrizes para o mundo todo. E, por isso, é muito importante a participação da União Europeia. A Colômbia não foi considerada segura o suficiente pela União Europeia, o que também aconteceu com os Estados Unidos. Mas, com os Estados Unidos, foi feito um acordo bilateral, o Safe Harbor, que criou essa possibilidade. É importante destacar que esse tipo de coisa promove um escape regulatório na Colômbia, porque a SIC permite que um interessado na transferência internacional peça a ela autorização e compartilhe os dados pelo consentimento do titular, sem envolver necessariamente a regulação da SIC, sem estar de acordo com os padrões de regulatórios daquele país. Por fim, nós temos que a conclusão é uma aproximação regulatória da Colômbia com a União Europeia, ao invés da influência dos Estados Unidos da FTC, que está em retração. Muito obrigada. Se quiserem mais informações, leiam o meu trabalho e até mais.